MÚSICA Que assim não pode ser Você não é pra mim Verônica Você foi embora E o tempo te leva Assim como a noite Vira amanhecer E aí está você Eu sei No mesmo lugar Ninguém Fará amar E tempo de sobra Eu fico Paz De tantos Jeitos De lembrar